...da vacina no combate ao Covid, né? E a bancada tomou uma decisão importante e a deputada Mariana vai comunicar a todos, já é um comunicado oficial da bancada de Rondônia sobre os recursos nossos e também a providência que nós estamos tomando, né? Está aqui todos vocês conhecem, vamos fazer discurso, mas a deputada Mariana é a nossa, a primeira-ministra. Bom, primeiro agradecer a todos os presidentes que estão, os deputados, e dizer que isso é uma decisão de toda a bancada, todos os deputados têm uma participação muito importante, nós temos aqui os senadores presentes também, o Marcos Sojé, o senador aqui, e também participou com a gente o senador Paul Lúcio, e está faltando também o deputado Leão Moraes, o deputado Mauro Nazico, que aqui nós estão presentes, e todos os deputados, expedito, deputada Jaqueline, deputado Lúcio, deputado Coronel Crisóstomo, e também a deputada Silvia Cristina, que já é um parte. Desde ontem a gente estava tentando chegar a uma vez dessas quatro emendas, que seriam importantes. No primeiro momento da discussão ainda não era permitido os municípios e os estados fazerem essa aquisição da vacina. Então, com isso, essa discussão ficou para hoje, e de ontem para hoje houve mudanças, mudanças tanto no entendimento da Câmara, do Senado e da SPF. E com isso a bancada federal tomou essa decisão com muita responsabilidade de destinar 11 milhões de reais para a compra de vacinas para vacinar a população no Brasil. Obrigada.